Eu tava treinando fazer pouso aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, no Santos Dumont Só que nesse pouco momento que eu tava gravando, aconteceu muita coisa E a primeira delas tinha um F-18 fazendo aproximação comigo, tive que arremeter Só que no mesmo momento, acabava havendo mais um F-18 na contramão E quase deu ruim, tive que arremeter e seguir pro próximo aeroporto Na segunda tentativa de fazer um pouso bonito no Santos Dumont Aconteceu alguma coisa muito amadora pra quem joga Flight Simulator Que é simplesmente esquecer de baixar o trem de pouso E eu tenho certeza que se você é jogador de Flight Simulator Pelo menos uma vez você já esqueceu de baixar o trem de pouso também E agora pra não cometer o mesmo erro de antes, eu baixei o trem de pouso já de uma vez E como vocês já sabem, o padrão Vander de qualidade atuou mais uma vez E já deixa a nota do pouso aí Equipo Tra...